A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor, o amor de Jesus, o amor, o amor de Jesus. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Rezemos juntos. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Ergendo os braços para o céu. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu caro Dom César, pai da igreja de Bom Jesus da Lapa, Dom Céslau, bispo de Tabuna, caríssimo padre Roque, reitor deste santuário, padre Casimiro, seu administrador, padre João Batista, superior vice-provincial, queridos sacerdotes, ministros e ministras, que rezam conosco este sétimo dia da novena, em louvor ao bom Jesus e à Senhora da Soledade. Querido povo de Deus, como é bom estar na Gruta da Lapa, não é verdade? Aqueles que nos acompanham pela televisão, lá de longe, nós aproximamos a Gruta da Lapa, de todos aqueles que rezam conosco agora, através da TV Aparecida e TVs Coligadas. Eles também estão sentindo o gosto de estar aqui, rezando conosco. Agora uma salva de palmas para aqueles que rezam conosco, lá de casa. E nesta novena de 2013, estamos fazendo neste ano da fé, uma caminhada, refletindo sobre os artigos do nosso credo, sobre aquilo que sustenta a nossa fé, sobre tudo aquilo sobre o qual se baseia, o que acreditamos. Coisas importantes, necessárias, fundamentais, crer em Deus, crer em seu Filho Jesus, crer na igreja. E hoje, vamos refletir sobre, eu creio na remissão dos pecados. E não há lugar melhor, para nós refletirmos sobre essa verdade, se não aqui, neste altar santo, diante do bom Jesus. Nós o chamamos de Jesus bom. Nós demos uma qualidade para Jesus. Ele é o bom Jesus da Lapa. Ele é bom. Deus é bom. Deus é amor. Deus é perdão. Deus é misericórdia sem limites. Aprendamos isso. Quem reza em bom Jesus da Lapa, deve levar para dentro do seu coração, esta lição. Que Deus é bondade infinita. Ele é bom. Ele é bom. E se Ele é bom, nos ensina também, quão importante é sermos bom. É fundamental para que a vida aconteça. que ela seja regida pela bondade, pela bondade, pelo amor, pela misericórdia, pela capacidade de perdoar. Deus é amor. Deus é amor e se encarnou. Gente boa. Deus deixou a sua grandeza no alto dos céus. e se encarnou no seio da Virgem Maria, por amor, por bondade. Veio ao nosso encontro. Veio ao nosso encontro. Porque nós havíamos nos distanciado dEle. Deus se encarnou por amor. E Deus nos remiu também por amor. Só é capaz de entender a grandeza e a beleza do presépio quem é capaz de contemplar o Cristo crucificado. Vá entender a grandeza da encarnação quando contemplar o amor infinito da redenção. Ele se encarnou para nos salvar. Ele entregou a sua vida na cruz para nos remir. É este o nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, diante do amor de Deus, não há pecado que resista. Aprendam de uma vez por todas. Não existe pecado que não tenha perdão. desde que o pecador se curve ao amor e à bondade de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, contemplemos o crucificado. E então Ele não está dizendo para nós, ainda hoje, hoje sempre, vai perdoar-lhes porque eles não sabem o que fazem. É isto que o bom Jesus que atraiu você para essa Romaria está dizendo no seu coração. Para você crer neste amor. neste amor que não mediu esforços, que não guardou nada para si, que foi inteira doação, que você creia neste amor para se converter. Isso não nos enche de esperança que nós nos conhecemos, que nós sabemos do nosso pecado, e nós sabemos dos nossos limites. Nós sabemos das nossas mazelas. Ah, meu irmão e minha irmã, quem faz a experiência do amor de Deus, aprende a amar e é capaz também de perdoar. Quem crê na remissão dos pecados, se curva ao amor de Deus e se faz amor para o outro. Eis o grande desafio para o mundo de hoje. Papa Pio XII, saudosa memória, lá pelos anos 50, quanto tempo já não faz isso? Mas como a sua palavra é atual, certa feita, ele disse assim, o maior pecado do mundo moderno é pensar que não existe pecado. O pecado existe, o mal está em nossas entranhas, o demônio é abusado, eu ouvi hoje isso do senhor Joel, aqui na praça, e o remédio para isso, não é outra coisa senão o amor, mas o amor que nós aprendemos daquele que por primeiro nos amou, e não há amor maior do que o amor daquele que dá a vida por seus amados. Ah, meu irmão e minha irmã, quem crê na remissão dos pecados, não guarda mágoas, não alimenta rancores, não se deixa levar pelos desejos de vingança, é capaz de morrer para o seu próprio querer, para amar, para perdoar, para fazer a vida acontecer, aposte pois na vida, crendo no amor que nos remil, e mude o seu jeito de pensar, e o seu jeito de ser, quantas ideias às vezes nutrimos no nosso coração, que não são de acordo com o amor de Deus, se quem acredita no amor de Deus, se sente amado e ama, se sente perdoado e perdoa, que sentido tem então, alguém que crê na remissão dos pecados, que é cristão, apostar, acreditar e defender a pena de morte, não tem cabimento isto, mesmo porque, se nós entregássemos, o direito sobre a vida e sobre a morte para o Estado, com certeza, quem seria condenado seriam os mais simples, porque os grandes teriam grandes advogados para defendê-los, é ou não é? Quem crê na remissão dos pecados, se sente amado e ama, nunca vai apostar na pena de morte, o outro sempre deve ter que pagar a sua culpa e ser justiçado, mas sempre deve ser dado a ele uma nova chance, condenar sempre o pecado, mas sempre apostar que é possível salvar o pecador, é isso que o bom Jesus nos ensina, como pode alguém que é cristão, que crê na remissão dos pecados, que se sente amado e ama, defender o aborto, a morte de um inocente, meu irmão e minha irmã, a vida é sagrada, desde a sua concepção, desde o momento em que foi querido, chamado a vida por Deus, da intimidade do corpo da mãe, até o natural fim, a vida é sagrada, não tem cabimento, alguém que se diz cristão, que é capaz de olhar para aquele que não roubou nada de ninguém, que não tirou a vida de ninguém, mas deu a sua, apostar no absurdo do aborto, em qualquer circunstância, veja como crer na remissão dos pecados compromete a nossa vida, não é possível alguém que seja cristão, que se sente amado por Deus, sem limites, e que aprendeu a amar e por isso ama defender a descriminalização da droga, dizem que num primeiro momento, é o drogado que escolhe a droga por opção, mas depois, é a droga que lhe escolhe e se torna para ele uma corrente da qual não consegue escapar jamais, se não com apoio, com carinho e com amor, então por que facilitar que a droga chegue aos nossos jovens, já não basta desgraça que nós estamos vendo acontecer no mundo, nunca, 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 devemos então apostar nos mecanismos geradores da morte, sempre, sempre, apostar na vida, meu amigo, meu irmão, Deus nos amou, e a referência sempre para a nossa vida, deve ser este amor, pecado é coisa séria, e perdão também, procurar perdoar, como Deus nos perdoa, na mesma intensidade, e do mesmo jeito, nunca mais, olho por olho, e dente por dente, mas amor, amor, até as últimas consequências, é isso que nos faz diferentes, é isso que nos faz cristãos, e é desse testemunho, que o mundo de hoje precisa, numa situação de dificuldade de perdoar, numa situação de limite da sua vida, de desentendimento, na casa, no trabalho, na convivência com os amigos, pergunte-se sempre, numa circunstância como esta, o que Jesus faria? É esta atitude que você deve tomar, não é fácil perdoar, como é duro amar o inimigo, como é fácil amar aquele que nos ama, mas como é penoso amar aquele que nos coloca de escanteio, não é simples superarmos o nosso orgulho, e morrermos para nós mesmos, para amar até o inimigo, mas é a isso que nós somos chamados, ou será que Jesus terá morrido em vão? Meu caro amigo, meu caro irmão, ao passar por esta Romaria de 2013, e voltar para a sua comunidade, tem acontecido com você, um movimento interior de conversão, não volte para casa com as mesmas mágoas, com os mesmos pecados, com o perdão não dado, não volte para casa do jeito que você chegou, sinta-se amado por Deus, Jesus é bom, nós o chamamos assim, Senhor Bom Jesus, esse Bom Jesus, na sua bondade, mude a sua vida, e faça você ser diferente, dentro de casa, no trabalho, na vida de comunidade, na relação com os amigos, deixe o passado no passado, não olhe para trás, olhe para frente, no amplo horizonte, que Deus descortina, abre diante de você a partir do seu amor, aprenda esse amor, e ame, para você se manter neste caminho de amor que Deus nos ensina, amor sem limites, amor que chega ao extremo do perdão, e eu creio na remissão dos pecados, a palavra de Deus não pode faltar, ela que ilumina, que faz com que nós não emprestemos o nosso ouvido para outras palavras que nos escravizam, só a palavra de Deus liberta, a vivência na igreja, que faz com que eu seja capaz de viver ao lado do outro que é diferente de mim, vida e comunidade, que faz crescer e ser gente, cuidado com a religião intimista, vivida só dentro do coração, a verdadeira fé me lança, me leva na relação para o outro, os sacramentos da nossa fé, a Eucaristia perdoa pecados, nunca deixe de comungar, só vai deixar de comungar quando houver algo que os separe do Deus e do seu irmão, caso contrário busque a Eucaristia como fortalecimento na fé para você não se desviar do amor de Deus, de Deus, você que recebeu o seu batismo, batismo perdoa pecados por excelência e renove o seu batismo na profissão de fé de cada dia e quando se sentir fraco faça a experiência novamente do amor que salva o sacramento da reconciliação do pedido sincero de perdão do desejo sincero que brota no coração de recomeçar quantas vezes for necessário quantas vezes eu devo perdoar perguntou Jesus no evangelho perguntou Pedro a Jesus no evangelho sete vezes setenta vezes sete infinitamente recomeçar sempre o sacramento da reconciliação o sacramento da confissão é um presente que Deus deixou para nós na igreja para irmos retomando o fôlego na difícil corrida da vida para nós nunca perdermos esta corrida e sermos sempre vitoriosos com Jesus não faltarão cruzes mas é este o caminho da salvação meu irmão e minha irmã confie no Deus amor ele faz do pequeno grande do fraco forte o seu coração de pedra um coração de carne capaz de amar olhando para o bom Jesus neste momento sagrado da novena nós queremos rezar cantando perdoai-nos ó Pai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofendeu se eu não perdoar o meu irmão o Senhor não me dá o seu perdão eu não julgo eu não julgo para não ser julgado perdoando é que serei perdoar perdoar bem alto e bem bonito perdoai-nos só Pai levantando as mãos as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofendeu louvado louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo agora sempre seja louvado em nossa mãe